Porra, nada, mas tem que comprar aqui então, né? Aneca do Fogudo pra você, irmão. Cara, eu vou comprar uma boneca, acho que o Cazeta doido pra ser pai, sabe? E algo tá me dizendo que ele vai ser pai de menina. Então, vai essa bonequinha aqui, cara. Não, não é possível, irmão. Não é possível, cara, que vocês estão gastando. Cara, sem sacanagem, o PagBank é pra economizar dinheiro, cara. A função do PagBank é economizar dinheiro. Fazer o seu dinheiro render. O moleque tá comprando uma boneca pra mim, cara. O moleque tá comprando um copo do Botafogo, cara.